Eu acho que eu sempre produzi, porque eu morava no interior, eu fiz direito no interior, mas esse negócio de ser artista, pra mim não era muito, eu nunca pensei, principalmente quando eu não sabia desenhar, da maneira clássica que todo mundo desenha, e naquela época pra uma escola de arte também, que pra mim também era impossível, que eu jamais me manteria dentro de uma escola de arte, que era só pra gente que tinha um poder requisitivo maior, né, então busquei o direito, não porque é uma coisa, mas foi mais como um trampolim mesmo, pra eu sair do interior que eu queria vir pra capital. Então eu falo assim, o que eu sempre fiz é porque eu era como uma, como diz o professor meu, uma instalação ambulante, eu colocava tudo em mim, se eu via uma roupa, eu nunca gostei de roupa em vitrine, eu gostava sempre de garimpar, sabe, nunca gostei da coisa assim muito pronta, então eu gostava de garimpar e costurar, eu nunca, até que tive a oportunidade aprender, mas nunca tive paciência, tava aquela coisa muito certinha, e eu ia pra, e eu desconstruía minhas roupas, era na mão mesmo, ah não, essa manga, tinta legal, aí cortava, dava uma ajustada, sabe, nas saias eu bordava, dentro dessa ação que eu fazia, eu já teria toda, sabe, então às vezes eu acho que depois de eu pensando sobre isso, talvez eu faria isso sim, pra ser visível mesmo, queria nota igual de ninguém, sabe, porque eu, eu nunca era vista, em lugar nenhum, né, e então assim, eu acho que o artista, quando é artista, em alguma fase da vida, aquele negócio que eu era, esse sabe, sabe, então eu tive sempre essa, essa ação rebelde assim, com, com, com o fazer, da roupa, das megeterias, eu não queria andar igual ninguém, eu sempre procurava um diferencial, eu tinha muita dificuldade dificuldade em comercializar, porque sempre assim, teve essa estética africana, sabe, agora, essa estética, ela foi muito sufocada, em mim, então, mas eu nunca, quando eu comecei a fazer as coisas, as pessoas sufocavam isso, né, isso é coisa de negro, não sei o que, mas eu sempre queria dar evidência aqui, nisso, naquilo, porque eu acho a estética maravilhosa, então eu vejo esse grupo de arte, de jovem, tanto aqui como em São Paulo, com uma resistência, essa resistência de usar as coisas, de impor a estética, mesmo, eu acho isso maravilhoso, assim, eu fazia isso do Terino Vindim, mas, cada vez, é, fazia elas mais, mais arrojadas, e foi tomando uma proporção, que, 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 que já era arte, porque eu, a diferença nas coisas que, nas coisas que eu estava procurando, eu já acho que já era arte, que eu adoro arte popular, eu gosto de artesanato, é no, é, 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 é no fazer que vai acontecer, porque, às vezes, vai surgir, eu, vai surgindo coisas inesperadas, assim, no, no gesto do, do amarrado, colocar o pano, às vezes, surge uma coisa, nossa, isso aqui, ficou, 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 ficou lindo isso, vou explorar isso, sabe? Então, é, é um processo intuitivo, mas muito pensado também, porque, às vezes, até eu penso alguma coisa para fazer uma forma, um desenho, assim, e no fazer, vai tomar em outra direção, Então, a gente, eu sempre falo, eu tenho que escutar, é o material. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL